Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaura, continuando com a resolução de questões de matemática e suas tecnologias do Enem 2021, realizado agora no mês de dezembro. Estamos resolvendo questões do caderno amarelo, segundo dia. Vamos resolver hoje a questão número 168. Observem as nominações correspondentes às demais versões do Enem. Caderno azul, cinza e rosa. Vamos resolver então a questão número 168. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vêm três posições à frente. Para quebrar um código como esse, a análise da frequência das letras do texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José Alencar, é composto de 491.631 letras. Gerou o seguinte gráfico de frequências abaixo. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faça uma nova análise de frequência no texto codificado. As quatro letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são essas informações aqui em cima, ela é irrelevante. Nós vamos verificar aqui, nesse gráfico aqui, as quatro letras mais frequentes. Depois nós vamos verificar a decodificação. Então observe, aqui nós temos um gráfico de colunas. Observe quais são as letras mais frequentes nesse texto de José de Alencar. Então observe, nós temos aqui o seguinte, letra A, 70 mil a frequência. Portanto, é a que aparece mais vezes. Em seguida, nós temos aqui a letra E, com um pouquinho mais que 60 mil de frequência. Então vamos colocando já em ordem decrescente de frequência. A outra letra mais frequente é a letra O, que aparece um pouquinho mais de 80 mil vezes. E a última aqui, dá para observar que é essa letra S. Então, essas são as letras que aparecem com maior frequência. Agora nós vamos verificar a codificação aqui. Então, observe, como aqui já está em ordem decrescente de frequência, originalmente nós temos aqui a primeira coluna. Então, letra A, codificando, vamos lá. Assim as quatro primeiras colocadas em ordem decrescente de frequência e suas letras codificadas serão. Letra A, codificando, aparece a letra B. Então, se vocês observarem aqui, D, D, então já está eliminado três alternativas. Mas não vamos resolver dessa forma. A segunda letra que aparece com maior frequência é a letra E, que corresponde à letra H. Portanto, é D e H. Praticamente, já nós resolvemos a questão que é exatamente a alternativa à letra C. Mas vamos continuar. A próxima letra aqui é a letra O, que corresponde, codificando, à letra R, que realmente bate aqui. A outra letra aqui é a letra S. Codificando, corresponde à letra V. Então, D, H, R e V. Nós já vimos que nós já tínhamos matado a questão simplesmente com as duas primeiras letras, D, H. Portanto, a alternativa é a letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades e os links das demais questões das videoaulas do Enem 2021, questões de matemática e suas tecnologias. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para a reaplicação que está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022, acessem a playlist Resolução Enem 2021. Lá vocês encontrarão todas as questões do Enem 2021, questões de matemática e suas tecnologias, devidamente corrigidas e comentadas pelo professor Katihan. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.